Música Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí hoje, né? Galera, hoje vamos pegar, vamos abrir essa pista aqui, que essa aqui é uma pista de caminhada A gente vai abrir ela, né? Vamos tratar só a camada de cima aí, e bater ela, porque vamos jogar uma massa aí nela, nessa pista aí E assim, vamos só fazer esse serviço, não vai ser um serviço muito, muito assim, complexo Então vamos só abrir aí, a primeira camada aí, tratar ela, e bater ela aí, pro pessoal jogar ou uma micro, um micro ou mesmo uma capa aí Só pro pessoal fazer caminhada aqui, tá galera? Aqui não anda, não tem trânsito de carro, não tem nada, né? De caminhão nada É só pra pessoal fazer caminhada mesmo, aqui em volta do campo aqui Aqui é a Vila Olímpica que a gente tem aqui na cidade, e o estádio aqui Então é isso aí, vamos lá, já vou abrir também esse carinho ficando E dar sequência no vídeo aqui, tá ok, galera? E no serviço também, né? Então é isso aí, vamos lá, já vou abrir também, né? Então é isso aí, vamos lá, já vou abrir também, né? Então é isso aí, vamos lá, já vou abrir também, né? Então é isso aí, vamos lá, já vou abrir também, né? Então é isso aí, vamos lá, já vou abrir também, né? Então é isso aí, vamos lá, já vou abrir também, né? Então é isso aí, vamos lá, já vou abrir também, ó, já vou abrir aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.